Pagodão Bala.net Grupe de Maloca Essa é pro meu pivete Grupe de Maloca Ramonzinho Santos Grupe de Maloca Essa é pra você irmão Grupe de Maloca Te amo, tamo junto sempre Grupe de Maloca Tira o pé, tira o pé Vá, 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 vá Eu disse que é só grau de lado É só grau de lado E é só grau de lado E tu logo E é só grau de lado E é só grau de lado E é só grau de lado E tu logo E é só grau de lado E é só grau de lado E é só grau de lado E tu logo E é só grau de lado E é só grau de lado Viola, 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 viola Ramonzinho Mil Grau Você vai tá sempre nos nossos corações Um abraço, um beijo, divino e chiclete Todo grupo de malota Todos os seus amigos, todos os seus familiares Você tá aí em cima olhando por nós Fica com Deus, irmão Fica com Deus, fica com Deus Tira o pé, tira o pé E é só grau de lado E é só grau de lado E é só grau de lado Ramonzinho Meu grau Tamo junto, irmão Essa é sua, cê lembra? É só grau de lado E tu logo empino Eu disse que é só grau de lado É só grau de lado E é só grau de lado E tu logo empino É só grau de lado E é só grau de lado Olha o balanço, olha o swing Segura a ramonzinho